Eu peço a sua atenção, pessoal, porque eu fui na casa dessa família hoje e assim, a desconfiança que eu tinha de que era uma família boa, ela só se confirmou. Tipo de gente honesta, trabalhadora, simples, humilde. E é por isso que o Edivaldo, ele era tão querido, por onde ele passava. O Edivaldo iniciou a iniciação esportiva ali no Jardim do Cerrado, pra meninada carente, apitava jogo, uma pessoa excelente. E que, infelizmente, teve a vida tirada de uma forma brutal. A justiça manteve presa a motorista bêbada que atropelou e matou o motociclista Ensenador Caneto. O trágico acidente aconteceu no domingo. A Elane Chagas Cardoso já teria se envolvido em outros problemas por causa da bebida, mas dessa vez foi fatal. Para a família da vítima ficaram as lembranças e o desejo que justiça realmente seja feita. Reportagem na tela do Cidade. No áudio enviado à família, Edivaldo Marinho, 42 anos, combina um café da manhã e demonstra o carinho que ele tinha com todos. Tem como você fazer um bolo de fubá aí, uma formona de bolo de fubá, porque amanhã todo mundo vai tomar café da manhã aí, né? Um abraço, minha querida. Tudo de bom pra você. Foi o último momento com quem ele amava. A vida dele seria brutalmente tirada na hora do almoço. De repente eu recebo a notícia do meu primo, me falando que ele tinha sido atropelado, só que a gente não estava entendendo a gravidade e os fatos realmente do que tinha acontecido. E eu cheguei lá na hora. Ele estava lá no chão, coberto de papelão, mas na hora que o ML pegou ele, que a gente viu, estava tudo arrebentado. Ela já não estava mais lá, a condutora do outro veículo. E a gente foi sabendo do que aconteceu e daí pra cá foi só um pesadelo. O Edivaldo era enfermeiro, mas há algum tempo tinha deixado essas atividades para cuidar da mãe, a dona Elvira. Mas ele gostava mesmo era de apitar jogos. Vocês são atletas. Foquem no jogo aqui dentro. Esqueça o torcedor, porque ele é emotivo. Vocês vão jogar bola aqui dentro, ok? Somos atletas. Principalmente para ajudar a meninada mais carente. Aqui Edivaldo é homenageado na iniciação esportiva popular dos Jardins do Cerrado. Ia longe para fazer o que gostava. Ele saiu daqui feliz. Minha família me conta que o café da manhã foi alegre como sempre. Ele sempre risonho, sempre alegre, sempre feliz. Ele ia apitar um jogo. Pediram para ele ficar, porque eles iam no Pesquipag para almoçarem, para passarem o tempo juntos. Só que ele falou assim, não, eu preciso ir lá apitar o jogo, porque era aquilo que ele mais amava. Era por volta de uma da tarde de domingo. Na hora em que as famílias estão ali almoçando, geralmente. O Edivaldo não. O Edivaldo tinha tomado o café da manhã com a família dele. Os familiares iriam para um Pesquipag almoçar. Inclusive no momento do acidente, ou melhor, no momento do crime que foi cometido contra ele, a família dele estava, assim, almoçando num Pesquipag em Senador Canedo. Ele não. Ele pegou a moto e veio aqui por essa rodovia que liga Senador Canedo à cidade de Caldazinha. Ele vinha subindo de lá. O Aguimar Elias vai mostrar para vocês. Ele vinha dessa direção. Como aquele rapaz está vindo naquela moto? Até que, exatamente neste ponto, do lado de cá, a vida dele foi ceifada. Ele praticamente não pôde fazer nada. A morte foi quase que instantânea, dada a velocidade que o carro que vinha de lá estava. O carro conduzido por Elaine Chagas Cardoso, 45 anos, professora da Rede Estadual de Ensino em Senador Canedo, professora de português. Professora esta que em outras duas ocasiões já teria tido problemas com o álcool, com a consequência da ingestão, do uso de bebida alcoólica. Dois B.O.s, dois problemas grandes. Só que dessa vez foi grande demais, foi forte demais. Dessa vez, ela tirou a vida de um pai de família exatamente neste local. As imagens mostram que ela vem de lá e ela invade a pista contrária. O Edivaldo ainda tenta frear a moto, mas não tinha o que ser feito. Ela pega, acerta e o carro dela vem parar do lado de cá. A fita zebrada está aí até agora. O Edivaldo também já cai sem vida. As pessoas que passavam e que viram o acidente ficaram extremamente assustadas com o que aconteceu e mais assustadas ainda com o que veio depois. Depois de matar o Edivaldo, a Elaine desce do veículo sem demonstrar susto, sem demonstrar desespero, sem demonstrar arrependimento. Ela desce ali como se nada tivesse feito. Ela tenta fugir, deixar o local, mas as pessoas que viram o que aconteceu revoltadas contém ela e não deixam com que ela saia daqui e aí ela mostra o que ela estava fazendo, inclusive dentro do veículo. Ela pega duas garrafas de cerveja e desce e conversa que sim, matei, abre a cerveja, bebe, como se nada tivesse feito. A cena é estarrecedora. A família não entende como uma pessoa que não poderia estar bebendo, digamos assim, estaria uma hora da tarde no domingo, bêbada, com a cerveja na mão e mesmo depois de matar alguém, não demonstra arrependimento algum, como mostram as imagens. Como é que a pessoa desce e estaria na rua, bem vestida, porque ela não sofreu um arranhão, bem vestida e alcoolizada, dirigindo, como é que ela estaria, já que ela tem problemas psicológicos e sozinha no carro ainda. Elaine Chagas Cardoso, em 2019, chegou a ser dada como desaparecida, mas logo foi encontrada em um bar e estaria embriagada. Já neste ano de 2023, também embriagada, ela teria causado confusão num shopping no setor marista e na ocasião teria até se identificado como policial militar. Tudo foi apaziguado. Os avisos não foram suficientes. no último domingo, ela matou o Edivaldo e destruiu toda uma família. Ele abriu tudo de coisa da vida dele, largou o apartamento dele para vir ficar comigo, que nessa casinha é um nível de pessoas que estão vindo aqui. Mas meu filho, não é quem morreu, meu filho, mas é uma pessoa muito boa, é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que é Deus mesmo. uma mistura de tristeza e revolta. É. E nós queremos, meu filho, é o seguinte, que onde é que tem Deus, e eu sei, os repórteres, justiça, policial bom, que faz a justiça certa. Porque não é eu, meu filho não vai voltar mais. Mas tem um filho seu, tem um sobrinho, tem uma pessoa, tem na minha filha de outros, que ela pode tirar a vida também. Tem que punir ela, eu não posso deixar ela assim. E aí, pessoal, eu tive acesso à decisão da justiça que transforma a prisão em flagrante, da Elaine, em preventiva. A defesa dela ainda alegou que ela estaria fazendo uso de medicamentos controlados, estaria internada até recentemente. E foi baseado nisso que o juiz decidiu pela preventiva e não por uma outra cautelar que a colocasse em liberdade. Justamente por ser uma pessoa com ensino superior, uma pessoa que tem o entendimento da coisa e que sabe que mesmo fazendo uso de medicamentos controlados, não poderia misturar isso com bebida alcoólica, o que ocasionou a morte. Ela pode ser indiciada pelo crime de trânsito, mas se ficar dentro do processo, o dolo comprovado, ela vai ser indiciada por homicídio doloso. Nós vamos continuar acompanhando esse caso de perto. dolo.